O aplicativo Celular Seguro foi liberado hoje pelo Ministério da Justiça. O serviço vai facilitar o registro de ocorrências e bloqueio do aparelho em caso de furto, roubo ou perda. A nova plataforma foi feita em parceria com a Febraban e a Anatel. Os celulares roubados devem ser transformados em um pedaço de metal inútil depois do bloqueio. Pelo menos essa é a expectativa do governo federal. Com apenas um clique, a vítima vai enviar um aviso simultaneamente para a Anatel, para os bancos, operadoras de telefonia e outros aplicativos. Os bancos e as operadoras vão ser notificados no mesmo instante do roubo. A ferramenta já está disponível para Android e iPhone. Para ter acesso ao celular seguro, basta entrar no site gov.br e acessar a conta oficial no site do governo. As operadoras falam em até seis horas para encaminhar os pedidos e até um dia útil para a linha ser bloqueada totalmente. A ideia do governo é ajudar os usuários a levar menos tempo para avisar sobre roubo, furtos ou perdas dos smartphones. Fones.